Foi uma prova bastante complicada, o sorteio não estava muito fácil, uma vez que os principais favoritos, muitos deles estavam no meu quadro, mas eu fui conseguindo superar combate a combate e no final o resultado foi bastante bom. Na categoria de 73 quilos tudo estava em aberto, João Pina não tinha entrado neste campeonato, optou por não entrar e assim Diogo Couto e Telmo Alves estavam aqui a disputar uma final, digamos que inédita, neste campeonato nacional de cenas de categoria de 73 quilos. Muito facilmente, Diogo Couto, reparem com esta ação perfeita de projeção, reparem ele aqui agarra na calça e agora rotação completa e o atleta de azul Telmo Alves da ação académica de Coimbra a cair por Ipom, projeção perfeita, vitória para o atleta do Júpulo da Marinha Grande, vitória muito fácil na categoria de 73 quilos, Diogo Couto a confirmar aqui um grande momento que vive nesta altura e assim a conquistar o título de 73 quilos. O título, numa categoria que estava muito em aberto, merecei também da ausência de João Pina. Correu bem, foi um bom dia para mim, as coisas correram como eu estava à espera ou como da melhor forma, pronto, entendo, enquanto o trabalho que eu fiz, acho que as coisas correram bem e o objetivo foi cumprido. Na categoria de 81 quilos, à semelhança do que se tinha passado em 73 quilos, o grande favorito não estava presente. No 81 quilos seria João Neto, o campeão da Europa em 2008, não estava presente na prova e assim abria possibilidade a novos valores aparecerem aqui. E Pedro Godinho, já com alguns títulos nacionais conquistados, ver na final Pedro Jorge, do Sportage da Fundo, aqui na categoria de 81 quilos. Uma categoria que existe muita explosão dos atletas, é uma categoria que geralmente proporciona combates espetaculares e temos aqui nas imagens um combate de desempate, uma vez que estes atletas chegaram ao ponto de ouro, empataram no primeiro combate e temos aqui as imagens do combate de desempate, que significava que a primeira vantagem a ser conquistada era logo atribuída a vitória a esse mesmo atleta. Atletas já com algum cansaço, lembramos que estamos aqui a ver atletas que já tinham feito um combate de 5 minutos e já vão com 2 minutos e quase 30 segundos de combate e aqui realmente o cansaço a imperar e geralmente quem tem melhor condição física é aquele que leva de melhor nos feitos do combate. E aqui vemos Pedro Jorge a tentar atacar, Pedro Godinho sempre muito ativo, sempre muito combativo, a fugir facilmente de uma situação algo perigosa e assim reparem agora aqui, Pedro Godinho a fazer uma ação espetacular e aqui marcar um coca e assim reparem o combate termina de imediato. Como tínhamos referido, um coca é a vantagem mais pequena do judo, mas como estamos no ponto de ouro, assim que é atribuída uma vantagem, ela é de imediato, significa atribuição a vitória ao atleta. E reparem aqui, o atleta de azul cai no chão, com as nádegas e assim uma pequena vantagem ser suficiente para Pedro Godinho a conquistar mais um título nacional. Aqui o atleta do Pregal, do branco, a cumprimentar Pedro Jorge do Sportage da Funda e azul. E assim uma final muito espetacular em que os dois atletas lutaram muito durante dois combates, uma vez que o primeiro combate acabou empatado e tiveram que decidir num combate de empate e a vitória sorriu a Pedro Godinho do Pregal. Fiquei muito contente, especialmente porque tenho já mais anos de judo do que alguns dos classificados aqui têm de vida. Portanto, conseguir chegar aos 29 anos a trabalhar e conseguir ser campeão nacional é para mim uma grande vitória. Na categoria de 90 quilos, a final esperada e uma final que se mostrou ser espetacular. Hugo Silva, da Universidade de Lisófona, de azul, contra Renato Moraes do Pregal. Aqui um encontro de duas gerações distintas. A Renato Moraes do Pregal do Branco, já com muitos títulos nacionais na sua carreira, aqui já com alguma veterania. E aqui Hugo Silva, o atleta que começa a emergir, foi quinto classificado no Europeu do Sub-23, a tentar a sua sorte nesta final de 90 quilos. E foi uma final, talvez, das mais espetaculares que o jogo português assistiu neste dia. Reparem que atletas são os dois que conhecem-se muito bem. Apesar de, como dissemos, sermos de gerações diferentes, eles treinam muitas vezes juntos nos treinos nacionais e das provas internacionais também se conhecem. E então era uma final que se esperava ser muito equilibrada e assim aconteceu. Renato Moraes conquistou uma primeira vantagem de Vasari que vamos ver dentro de alguns instantes. Reparem aqui, uma projeção quase perfeita ainda dentro do tapete. E aqui os árbitros atribuíram um Vasari. Aqui havia dúvida se seria branco e azul, houve aqui algumas dúvidas, mas os árbitros decidiam pela vantagem para o atleta de branco, Vasari. Reparem aqui, a vantagem não foi atribuída de imediato, porque teve que haver recurso ao vídeo, porque havia dúvidas para quem seria a vantagem. E o atleta de branco, na dianteira, ainda faltava muito tempo para o combate terminar. Faltavam 3 minutos e 56 minutos para o combate, mas aqui Renato Moraes revelava já alguma dificuldade. Ele aqui, Hugo Silva, começou a pegar mais alto e Renato Moraes ali teve que fazer um falso ataque, que os árbitros o castigaram por Shidou. Shidou é um castigo que atribui um coca de imediato ao atleta adversário. E aqui era Hugo Silva, que a partir daqui encetou uma recuperação, digamos que espetacular. Ele atacou várias vezes, Renato Moraes defendeu enquanto pôde. Aqui o atleta da lusófona, de azul, a conquistar um iuco, mas que não seria suficiente, uma vez que Renato Moraes tinha um Vasari conquistado naquela ação que vimos há momentos. Reparem aqui, um iuco e um coca. O coca é a merced do Shidou que Renato Moraes foi castigado. E aqui, a dois minutos e vinte do combate terminar, Hugo Silva não parou, insistiu sempre. E reparem aqui a dificuldade que Renato Moraes já tem em suster o ímpeto do atleta da unicidade de lusófona. E aqui mais um castigo para Renato Moraes. Renato Moraes, se fosse castigado uma terceira vez, por ir em risco já o seu título nacional, que estava neste momento garantido de mercedo aquele Vasari. Mas, como vamos ver, aqui mais agora uma vantagem de coca para o atleta do Pragal. Um minuto e cinquenta. Hugo Silva começava a desesperar, uma vez que o tempo começava a escassear. E ele tinha ainda um Vasari a seu desfavor, digamos assim. E então foi numa ação espetacular de Hugo Silva que conquistou o título nacional. Reparem aqui esta ação, tivaleu o Ipom, projeção perfeita para a alegria do seu treinador, Pedro Caravana ali. E, realmente, uma final espetacular. Reparem aqui a ação de Hugo Silva a pôr a perna por fora e agora a fazer a rotação completa. E aqui Renato Moraes a não conseguir suster o ataque do atleta Hugo Silva. E aqui a conquistar o título nacional de 90 quilos, uma categoria talvez das mais bem disputadas deste campeonato nacional. Uma final entre dois atletas, como dissemos, de duas gerações diferentes. Aqui a Juventude a ganhar a sua veterania de Renato Moraes. E aqui o título a ser atribuído a um atleta da Universidade Lusófona, que vai ali complementar o seu treinador.